Deixa passar a bola ali o Edinho. Este é o Alex. Pode até bater, hein? Vai chegando pro tiro, a batida, a bola, a boca, a bola! O lindo! Alex! Ele foi chegando, foi chegando, deram espaço, ele soltou a bomba! A bola ficou à frente do goleiro, pegou na trama e foi mansa pra dentro do gol! Rolou por dentro, Fernandão tem o Renteria lá na esquerda, riscou o tiro de esquerda! Gol do Hinton! Fernandão! Ele dominou pra cima do janeiro, girou o copo! Tava todo mundo achando que ia rolar lá na esquerda, aproveita aí!